Poxa, então o país está crescendo agora, vou lá investir agora. Calma. Os melhores momentos para investir em fundos imobiliários é quando o país está no pior caos. Está no pior caos. O melhor momento para investir em ações é quando o país está num caos absurdo, numa crise tremenda, desemprego lá no teto. Esse é o melhor momento. Quando o país está bem, quer dizer que os investimentos já subiram muito. Então, o que você tem que fazer? Independente do setor que seja, tem que seguir o passo a passo da Live 39, onde eu explico como analisar. Fundos Imobiliários.